Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre as minhas 10 capinhas novas que eu ganhei do meu marido, que é um fofo, ele sabe que eu adoro capinhas. Minha caixinha, ó, tá só enchendo, só enchendo de capinhas. E ele me deu agora 10 capinhas. Dá pra chegar mais algumas capinhas que ele comprou no site pra mim aí, mas eu queria mostrar pra vocês logo as que já chegaram, são 10. Então, mais 10 capinhas pra coleção. A primeira que eu quero mostrar, essa aqui que veio, ela é transparente, ela é frente e verso, ó, são duas partes que encaixam no iPhone. Só que ela veio toda transparente e eu costumizei ela, ó, costumizei, coloquei estraz aqui na parte de trás, ó, e ficou assim, achei muito fofinho. Brilha muito, ficou mais bonitinho. Eu quis comprar essa transparente justamente pra isso, pra colocar esses estrazinhos, que são adesivos, né, de cola. Comprar aquela cartela e aí destaca, ela sai inteira e sai colando. Adorei. É, essa aqui de caveira. Ih, gente, é um reflexo. Essa aqui de caveira, também gostei muito. Bom, pra quem me conhece, assim, dos outros vídeos, sabe que eu sou roqueira, né, e eu adoro caveira, tem um monte de coisa de caveira. Eu sei que tá na mão moda o negócio de caveirinha, mas tem muitas meninas que gostam de caveirinha, assim, mimo, né, caveirinha bonitinha, com lacinho. Eu gosto de caveira mesmo. Tem um outro de caveira aqui, muito boladona, vou mostrar pra vocês. Aí tem essa aqui de caveira, essa de estraz, transparente. Chegou. Ai, vocês não vão usar. Essa aqui, na verdade, meu marido comprou, porque ele achou lindo, achou linda, que é essa aqui do Venom, o Homem-Aranha do Mal. Eu fiquei apaixonada nessa daqui. Muito lindo, é o Venom, que lindo. Adorei. É de silicone. Perfeita. Comprou também. Comprou, às vezes, no saquinho ainda. Essa aqui, que são sons de desenho animado. Ha, 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 pô, não sabe, soco. Esses sons que o filme antigo de Batman e Robin costumava ter. Pô, esplaft, esplaft. Esses troços, assim. Muito legal também. Ela é dura, da capa dura, da material durinho. Essa aqui eu achei linda demais também. Imitando a plaquinha de cinema de cortar. Tá vendo que bonitinha? Toda bonitinha, ó. Tem a plaquinha. Eu não sei direito o valor de cada uma, mas foi em torno de... Sete ou dez reais. A não ser essa do Venom, porque essa do Venom foi dezenove reais, eu acho. Essas aqui foram dez, oito. Para tudo. Para tudo. O que é isso, gente? O que é isso? Que bocas maravilhosas, batons, batons, marcas de beijo. Adorei essa aqui. Nossa, minha cara. Eu não tô muito... Nos últimos vídeos eu não tenho colocado o batom vermelho. Mas durante o meu dia, no dia a dia, eu só uso o batom vermelho. E ele achou essa aqui a minha cara. O lindo, meu marido, maravilhoso. É que a bateria tá acabando. A gente tinha parado de gravar. Outra que eu achei do Niti, mas essa aqui quem vai usar mais é meu marido, que ele comprou pra ele. Essa aqui, ó. Ela tem um... É tipo uma lixa aqui. Tem uns glitters. Mas não aparece muito não. Parece mesmo uma lixa. Mesma textura que uma lixa. Fique calmo e usa força. Demais. A cara dele. Fique calmo e usa força. A outra de caveira que eu falei é essa aqui, ó. Também é frente e verso. Sai a parte da frente e encaixa com a parte de trás. Olha que perfeição. Pra mim é perfeição, né, gente? Eu sei que assim, muita gente não gosta. Gosta de coisas mais fofinhas. Mas eu sou apaixonada por tipos de caveira assim, ó. Caveira pegando fogo azul. Olha o fogo de fogão. É, fogo de fogão. A chama de fogão. Olha esse fogo azul lindo demais. Que linda. Que linda. A frente dela. Agora, essa aqui também lindinha. Muito limãozinha. A lateral dela é transparente. E no fundo, gente, que coisa mais linda. É durinha também. Olha que coisa linda. Adorei. O meu lado Patrícia amou essa capinha. O meu lado Pat. Agora. A melhor de todas. A melhor de todas. Estou sem palavras. Que cuti-cuti-cuti, gente. Que cuti-cuti é essa capinha. Tá caindo tudo aqui. Gente, que capinha mais cuti-cuti. Que pintinho mais lindinho. Olha. Toda de silicone. Tem que ser linguinho aqui em cima dele. Vai virar um franguinho. Mas o que que é isso? Que capinha fofa. Eu amei. Estou derretida por essa capinha. Fica lindo. O celular fica muito. Fica muito louco o celular com ela. Adorei. Então é isso. Desculpa se eu fiquei meio boba aqui com as capinhas. Porque eu adoro. Eu sou apaixonada. Eu tenho muitas. Olha. Como eu falei, eu tenho muitas. Tem mais de 30 aqui. Ainda está para chegar mais. Eu sou apaixonada por capinhas. Meu iPhone é um 4S branco. Não sei se eu já comentei. Eu faço os vídeos nele. Às vezes a imagem fica meio esquisita. Parecendo que é de webcam. Porque eu uso a câmera invertida. Então a câmera da frente dele. A resolução não é boa. Só a de trás. Como eu não filmo com o espelho atrás. Eu filmo direto com a câmera da frente. Então por isso que fica a imagem meio ruim. Mas vai mudar. Comprei o tripé para ele. Eu vou conseguir gravar direitinho. Colocando o espelho na minha penteadeira. Estou montando ainda a minha penteadeira. Então quando eu colocar o espelho nela. Eu vou fazer com a câmera certinha. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. E beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.